Começa agora, na TV Ondas de Maricá, o programa Geração Sem Impro Está On. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um programa Geração Sem Impro Está On. E as oportunidades, é claro, é aqui que você encontra. Você já pensou em o que você quer ser? Já ouviu aquela famosa pergunta, o que você vai ser quando crescer? É verdade, essa pergunta sempre preocupa muitas mães e pais por aí. Mas você é jovem, aprendiz. Por que eu estou dizendo jovem e aprendiz? Porque você está procurando um trabalho, está em busca de um novo objetivo na sua vida. O seu primeiro emprego, você é claro, é um jovem aprendiz. Agora, você sabia que tem um programa chamado Jovem Aprendiz do Governo Federal? Pois é, você pode estar se capacitando para ocupar uma vaga desse programa? E é tudo o que você vai ficar sabendo aqui nesse programa de hoje com a nossa Cilei Neto, que é docente do curso de Gestão Administrativa da Geração Sem Impro. Cilei, o que você tem preparado para hoje aqui para quem está nos vendo? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui, Odilon, falando sobre formação profissional. Eu sei que é uma dor, porque eu já vivi esse momento também de buscar me inserir no mercado de trabalho, no primeiro emprego, e hoje nós estamos nesse episódio falando essa vaga é minha, sobre como esse jovem pode ver essa oportunidade para estar inserido no mercado de trabalho. Essa vaga é minha. Gravou isso? Então, você que está aí, às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, ah, estou há três anos desempregado. Outro, ah, estou há quatro anos desempregado. Mas o que você tem feito para se empregar, para buscar uma vaga no mercado de trabalho? O programa Jovem Aprendiz, ou melhor, o jovem aprendiz que participa desse programa, ele deixa muito claro, sabe o quê? O seu foco na vida profissional e a sua preocupação em participar do mercado de trabalho. Agora, para participar desse mercado de trabalho, existem algumas técnicas que você pode usar para a sua vaga ser mais atrativa para o empresário, não é verdade? É, e essa lei é muito importante, esse programa do governo federal, que traz essa possibilidade do jovem ser inserido no mercado de trabalho, ele tem três objetivos, sabe, Odilon? Evitar a evasão escolar, evitar o trabalho infantil e capacitar, dar oportunidade dessas pessoas de estarem no mercado de trabalho. Porque o primeiro emprego é a primeira oportunidade que você tem de estar em contato com uma empresa, de aprender sobre aquela formação, sobre aquele sonho que você tem de carreira? É nesse contato que você vai até entender qual é a carreira que é para você. Procurar a sua vocação. Exatamente. Vai em busca da sua vocação. E o trabalho que você faz como docente do curso de gestão administrativa, é um curso que já gerou frutos na cidade de Maricá, né? O seu curso já até encaixou funcionários já, empresas, voltado para esse segmento de gestão administrativa. Fala um pouquinho só sobre esse curso. O que que acontece? Para que você, de fato, seja absorvido pelo mercado de trabalho, para que o seu currículo seja desejável pelas empresas, é preciso a qualificação. A maioria da população que hoje está ainda desempregada, ela não está qualificada. Infelizmente, é difícil falar sobre isso, mas a qualificação é necessária. Não adianta só terminar o ensino fundamental, o médio. É preciso que você se qualifique. E a geração CIMPRO, ela tem algumas formações como a geração, como o curso que eu dou aula de gestão administrativa. Tem curso de inglês, tem curso de informática, tem curso de formação técnica, como auxiliar de veterinária. A pessoa pode trabalhar como auxiliar de necrópsia. É muito importante que essa pessoa esteja preparada para esse mercado, que tem oportunidades. A maioria das vezes as pessoas acham que não tem oportunidade para aquela área que ela está escolhendo. Tem, mas ela precisa se qualificar. E por falar em se qualificar, esse programa, Jovem Aprendiz, que é um dos programas criados por lei, para facilitar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. E você vai conhecer um pouco mais sobre esse curso, sobre esse programa, e que traz a oportunidade de emprego e que respeita a falta de experiência de iniciantes nesse mercado. Porque eu, quando me formei lá atrás, olha, antes de chegar a jornalista, eu comecei como ajustador mecânico, acredite, torneiro mecânico no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Lá atrás, eu, quando peguei os diplomas dos cursos, fui para o mercado. O que acontecia? As empresas me pediam experiência. Mas como é que eu posso ter experiência? Se eu acabei de me formar e acabava desistindo daquele emprego? Dizia, enfim, procurei tanto que acabei mudando de setor, fui para a comunicação. E hoje, talvez foi por isso que eu cheguei até a comunicação. Hoje, eu sou jornalista, porém, quero que vocês saibam que aqui você vai ter como se capacitar com mais experiência para a sua vaga, não é isso? Você vai dar mais conhecimento através desse programa e através da geração sem ímpar. Você vai ter mais informações sobre os cursos, sobre o Jovem Aprendiz, e a Cirlei Neto vai trazer essa explicação no programa de hoje para você. Eu quero que você, agora, preste atenção para conhecer um pouco mais o que é o programa Jovem Aprendiz. E, em seguida, Cirlei Neto vem com vocês até o final do programa, trazendo muitas explicações e informações importantes para você, meu amigo, que está em busca da sua carreira, quer saber qual a sua vocação, e quer aproveitar, fazer parte desse programa Jovem Aprendiz. Você é capaz, você pode, e aqui você vai aprender também. Ei! Você que está pensando em começar a trabalhar, já ouviu falar no programa Jovem Aprendiz? Chega mais que eu vou te contar. Para ser jovem aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos, estar estudando ou, se já terminou a escola, frequentar um curso técnico. E este curso deve estar relacionado com a atividade que o aprendiz vai executar. E no caso das pessoas com deficiência, não existe limite de idade. Ou seja, as empresas podem contratar aprendizes maiores de 24 anos. O legal de ser aprendiz é ter a chance de aprender uma profissão sem precisar deixar a escola e ainda ganhar um dinheiro. Porque a ideia do programa é combinar educação com trabalho. E esta é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho com carteira assinada e direitos garantidos. Agora que você já sabe o que é o programa Jovem Aprendiz, bora iniciar a sua vida profissional? Essa vaga é minha. É a oportunidade que você tem de acessar o seu primeiro emprego. É se qualificando, é entendendo que você, se você está ainda no ensino fundamental e médio, tem que estar cursando a escola e precisa estar fazendo uma formação profissional. Para que você possa ser inserido no mercado de trabalho nessa formação que você está realizando. Através do vídeo que nós passamos, você compreendeu o que representa o programa do Jovem Aprendiz. E você é essa pessoa que pode estar no mercado de trabalho. As empresas contratam e essa contratação traz para você experiências. São várias experiências. Além da aplicabilidade de tudo o que você aprende dentro de um curso, por exemplo, de gestão administrativa, nós falamos sobre vários temas de secretariado, logística, como que você faz um planejamento, como que você faz uma administração de tempo. Todas as partes técnicas são aprendidas dentro do curso. Enquanto as partes práticas você vai colocar dentro da empresa. Isso é importante. E quando você faz um curso de formação, conforme foi dito no vídeo, você tem um tempo que você vai utilizar para prestar esse serviço para essa empresa. E esse tempo que você se dedica ao curso está incluído dentro do seu tempo de trabalho. Então, a empresa é responsável tanto pela sua parte prática, ou seja, pela participação que você tem dentro da empresa, e com isso você constrói uma experiência, além da formação que você está fazendo, da sua qualificação, ela também conta como uma capacitação da profissão que você está realizando. Para que você consiga ser essa pessoa que é desejável para o mercado de trabalho, é preciso que você tenha atrativos curriculares, tais como fazer um curso de gestão administrativa em que você aprende várias ferramentas, como secretariado, administração do tempo, logística, liderança e gerenciamento de pessoas. Você tem várias ferramentas que você coloca em prática durante esse momento que você está dentro de uma empresa. O curso de inglês é fundamental. Vários recursos que nós utilizamos hoje, através dos programas mesmos, eles precisam de que você tenha uma capacitação em inglês, assim como de informática. Para que você possa se candidatar, é importante que você saiba utilizar as ferramentas básicas como Excel, o Word. E nós temos todas essas formações na nossa escola Geração Sem Impro. O mundo mudou, mas e você? Geração Sem Impro, cursos inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Sem Impro e EAD IESB.br A melhor e mais completa plataforma de EAD acaba de pousar em Maricá. E lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Sem Impro. Aproveite e matricule-se já. Ligue 21-2637-3636 ou passe um zap 9-6469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Sem Impro e EAD.IESB.br Realizando sonhos. E para que você possa realizar seus sonhos, eu não sei qual é o seu sonho. É preciso que você tenha uma carreira. É preciso que você tenha um prego, esteja inserido no mercado de trabalho. Para que você possa construir o seu reconhecimento financeiro, para que você tenha a vida que você deseja ter. Nós percebemos a dificuldade que muitas vezes os nossos alunos, as pessoas que querem ser inseridas no mercado de trabalho, o jovem aprendiz, ele tem quando ele entrega um currículo. O currículo, ele precisa ser bem feito. Além de ter as qualificações, conforme eu comentei com você aqui. É preciso que você se qualifique. Quando você for entregar este currículo, qual é a comunicação que você entrega? Sabe por quê? A comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Verbal é essa que eu estou usando agora. A comunicação falada. A não verbal é como a gente se comporta, as micro expressões que fazemos, sabe? No rosto. A comunicação comunica, tanto quanto aquilo que falamos. Então, quando você for entregar um currículo, não entregue somente o currículo, se comunique com a pessoa. Eu posso deixar um currículo aqui? Eu estou fazendo um curso de formação, tenho noções de inglês e informática. Eu gostaria de uma oportunidade, se comunique. Senão, o seu currículo vai ser mais um currículo que vai ser engavetado. Além das qualificações, é importante que você também destrave essa, às vezes, crença que você tem de não fazer, de não falar porque acha que não vai ser ouvida e você deixa de construir uma oportunidade para você. Já ouviu falar em head skills e soft skills? Pois é. São dois termos muito utilizados sobre as habilidades técnicas e as habilidades emocionais e que nós precisamos desenvolver. Dentro do curso de gestão administrativa, nós falamos sobre a nossa postura profissional enquanto cidadão, a nossa postura técnica, utilizando as ferramentas técnicas e aplicando dentro das empresas e as nossas características emocionais, que são muito importantes e que hoje tem sido um diferencial e é um diferencial no nosso curso também. Esses são somente algumas das técnicas que você precisa ter. Organização, planejamento, você precisa ter uma noção logística, você precisa saber administrar seu tempo. São habilidades que, como gestor administrativo, você precisa ter. E o que são as soft skills? São as habilidades emocionais, tais como a empatia, ter boa relação interpessoal, inteligência emocional, liderança, motivação, ter pensamento crítico e criatividade. Todo ano tem sempre uma conferência do Fórum Econômico Mundial, em que nesse momento eles discutem o progresso do crescimento econômico do mundo. E sempre é discutido nessas reuniões que as pessoas, para que sejam desejáveis pelo mercado de trabalho, desenvolvam essas habilidades, as habilidades emocionais. Você precisa ter um pensamento crítico, você precisa ser criativo, você precisa ser uma pessoa que valoriza e se importa com as relações interpessoais, até porque elas são fundamentais para o desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de ideias, para que, de fato, você cresça enquanto profissional. E fiquem de olho, nós estamos lançando um curso totalmente gratuito e presencial em nossa escola, em que o tema é o que fazer para que o seu currículo não seja engavetado. Nós vamos ensinar cinco técnicas para tornar o seu currículo atrativo e também destravar a comunicação. Como você pode se colocar, vender a sua imagem, ou seja, transformar o seu produto, que é você mesmo, que é a sua mão de obra, atrativo para aquela empresa. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, se inscrever nesse curso que vai ser gratuito e presencial, entre em contato conosco, venha até a gente, venha conhecer a nossa escola no centro de Maricá. Ou entre em contato conosco através do nosso telefone 2637-3636 ou pelo nosso WhatsApp 964690878. E eu espero por você na nossa próxima turma. Vem! Você assistiu na TV Ondas de Maricá o programa Geração Sem Impro está on. A Geração Sem Impro pesquisou e atestou no mercado de trabalho as profissões que estão crescendo em oportunidades e bem remuneradas a cada dia a mais. Reparem celulares, eletricista, manutenções de computadores, design gráfico e uma das profissões mais rentáveis do mercado, a área da beleza. Quer fazer parte deste grupo? Faça uma aula experimental grátis e escolha o seu curso profissionalizante com um grande mercado de trabalho à sua espera. Geração Sem Impro Geração Sem Impro O seu curso certo na hora certa. Faça sua matrícula ZAP 21-964-69-0878 9-64-69-0878 ou acesse arroba Geração Sem Impro Geração Sem Impro Geração Sem Impro Obrigado.